A cannabis sativa é uma planta que possui mais de 500 compostos, dos quais pelo menos 100 são canabinoides. Os canabinoides são uma classe diversa de compostos químicos que agem nos receptores canabinoides de células, alterando a liberação de neurotransmissores do cérebro. O nosso sistema nervoso possui receptores CB, nos quais se ligam canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo. Esses endocanabinoides estão relacionados a diversas funções, como sono, apetite, humor, controle motor, sistema imune, dor, memória, entre outros. Também existem os canabinoides sintéticos, produzidos artificialmente, e os fitocanabinoides, incluindo o tetra-hidrocanabinol, ou THC, e o canabidiol, encontrados em plantas como a cannabis sativa. Quando o THC se liga a esses receptores CB, acontece a euforia associada ao consumo da maconha. Isso ocorre porque o THC tem um efeito psicoativo, capaz de mudar o comportamento e a consciência, além dos efeitos de intoxicação, sedação e taquicardia. Já o canabidiol tem uma afinidade muito baixa com esses receptores, cerca de 100 vezes menos que o THC, e quando se liga, produz pouco ou nenhum efeito. Ou seja, esses compostos agem de formas diferentes e em receptores diferentes. Evidências sugerem que o canabidiol atua em outros sistemas de sinalização cerebral, que podem contribuir para um efeito terapêutico. E quais seriam esses efeitos? Estudos mostram que o canabidiol possui efeito antiepilético, reduzindo convulsões em modelos animais e podendo ser efetivo no tratamento de epilepsia. Esse efeito foi recentemente demonstrado em humanos. O canabidiol foi efetivo em reduzir o número de convulsões em crianças portadoras de síndrome de Dravet, uma desordem genética que causa convulsões prolongadas e resistente a medicamentos durante a infância, levando a atraso de desenvolvimento e alta taxa de mortalidade. Nesse estudo, verificou-se a frequência mediana de crises convulsivas por mês, que diminuiu de 12,4 para 5,9 crises convulsivas com o uso do canabidiol, em comparação com uma diminuição de 14,9 para apenas 14,1 com placebo. No entanto, os efeitos adversos que ocorreram mais frequentemente no grupo de canabidiol do que no grupo de placebo, incluíram diarreia, vômitos, fadiga, sonolência e resultados anormais nos testes de função hepática. Além do efeito antiepilético, também estão sendo estudados outros possíveis efeitos desse composto. Propriedades neuroprotetoras do canabidiol foram identificadas quando estudadas em cultura de células e modelos animais de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e derrame. Testes pré-clínicos mostraram efeitos antitumorais. Também foi observado efeito terapêutico em vários modelos animais para estresse e ansiedade. Já em humano, o canabidiol foi capaz de reduzir a ansiedade em pacientes com transtorno de ansiedade social e melhorou o esquecimento de memórias traumáticas, durante o tratamento de síndrome de estresse pós-traumático. No entanto, este é apenas um dos compostos encontrados na planta. É importante lembrar que, como consequência do fumo, existe uma série de efeitos negativos para a saúde, entre eles efeitos físicos como problemas respiratórios, propensão para infecções pulmonares, aumenta da frequência cardíaca horas após o consumo, podendo aumentar a chance de ataque cardíaco e também problemas no desenvolvimento do cérebro de bebês durante a gravidez. Além disso, existem os efeitos mentais, como alucinações, paranoia, agravamento em casos de esquizofrenia e a possível associação com a depressão e ansiedade. Isso mostra a importância de estudarmos as substâncias separadamente e então isolarmos aquelas que têm potencial terapêutico daquelas que têm efeitos negativos à saúde. Uma revisão com mais de 20 estudos sobre a segurança do canabidiol não identificou efeitos colaterais significantes, independente das doses e modo de administração utilizados. Esses resultados sinalizam que o uso desse composto em específico parece ser seguro em humanos e animais. Mesmo assim, os pesquisadores sugerem que mais estudos sobre os efeitos adversos são necessários. E como anda a regulação desse composto no Brasil? Em 2015, a Anvisa reconheceu as propriedades terapêuticas do canabidiol especificamente e o composto passou a ser considerado uma substância controlada, como ocorre com medicamentos. Essa mudança também permitiu que cientistas pudessem ter acesso ao composto para a realização de mais pesquisas. Mas os medicamentos com esse composto ainda não são produzidos no Brasil e necessitam de autorização para importação. Mais recentemente, a planta cannabis ativa foi incluída na lista de plantas medicinais, a denominação comum brasileira ou DCB, que inclui os nomes oficiais de princípios farmacológicos ativos. Isso é importante principalmente para a indústria farmacêutica, que ao registrar novos medicamentos, precisa que as substâncias que os compõem façam parte dessa lista. No entanto, não foram reconhecidas as propriedades medicinais associadas à planta in natura. Essa inclusão não modifica a legislação. A maconha é considerada uma droga ilícita e o seu cultivo e comercialização são ilegais. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!